Alô caros amigos do Speed, está no ar mais uma edição do programa Curva do S. No programa de hoje vamos falar sobre a prova de Atlanta. Rafa Matos fala sobre a emoção de correr em casa na Fórmula Indy. No segmento de arrancadas, um Super Opala especializado nos 402 metros. E como sempre, o Correio da Semana. Nós começamos falando sobre a Atlanta e a Sprint Cup. Uma prova muito disputada, principalmente no final. Kurt Busch fica com a vitória, Matt Kenseth na segunda posição. Montoya quase chegou lá, terminou em terceiro, Casey Kent foi o quarto. Omenar, melhor resultado dele na categoria até agora, quinta posição. E o Mendinger fazendo bonito também, chegando em sexto lugar. Sérgio Lago Montoya quase, quase chegou lá, mas ele tem que aprender a relargar. Sem dúvida nenhuma, o problema dele na relargada, você sempre observa isso. Mas eu acho que Cal Edwards conseguiu um inimigo em Brad Keselowski e um inimigo em Juan Pablo Montoya. Juan Pablo Montoya, a bandeira amarela provocada pelo toque proposital de Cal Edwards em Brad Keselowski. E nesse momento, Montoya estava claramente chegando em Kurt Busch. A gente não dá para dizer se ele iria ganhar, não é certo, mas ele ia ali na última volta, ele ia disputar a posição. Ele tinha uma chance real. E depois tivemos duas relargadas, duas prorrogações e o Montoya acabou virando história por causa do problema da relargada. Essa foi a história do resultado. Mas a história da corrida foi certamente o contato do Cal Edwards, que foi com gana. Foi para tirar mesmo o Brad Keselowski, que ele disse que não queria que ele capotasse, nunca imaginou que ia capotar. Não queria, não queria. Mas ficou marcada, essa corrida ficou marcada por esse incidente. Não, ficou, ele foi chamado. A gente não sabe o que aconteceu na Nasca, possivelmente a gente está gravando isso. A gente não tem nenhuma notícia, mas certamente um grave puxão de orelha vai ser puxado nele. Eu não sei se a Nasca vai ter muita moral, que a Nasca meio que autorizou essas coisas. E uma das consequências é o carro capotar feio que nem o do Keselowski, que se tivesse só dado uma rodada ali e ia ficar mais ou menos por ali. Podia levar um puxão de orelha, ia ser um puxão leve de orelha. Mas o acidente poderia ter sido grave. Roberto, antes da gente terminar e falar da classificação, que eu sei que você vai chamar agora, você citou AJ Elmendinga, excelente prova. Paul Menard, excelente prova. Esse foi o Brad Keselowski, que estava andando na quarta posição quando foi tirado por Cal Edwards. Portanto, foi uma prova de muitas surpresas, nenhum carro da Hendrick entre os dez primeiros. Jimmy Johnson foi o mais bem colocado, todos tiveram problemas de pneus. Acabou que Johnson, Enhart e Junior e o Jeff Gordon terminaram do décimo ao vigésimo ali, entre os vinte primeiros. Mas não foi uma boa prova. Isso é bom, isso é bom para o campeonato. E eu estou torcendo para que vários pilotos apareçam, e é isso aí. E Dodge na primeira posição. Vamos dar uma olhada agora na tabela de classificações, como está agora. Kevin Harvey, que é o líder da temporada. Matt Kinsett na segunda posição. Greg Biffle subiu para terceiro. Jimmy Johnson é quarto colocado. E Clint Boyer caindo para o quinto lugar, mas mostrando força ainda entre os cinco primeiros. É, destaque para dois carros de Jack Roush. Dois Ford ali na segunda e terceira posições. Kurt Busch passou a fazer parte dos doze primeiros também, com a vitória. Scott Speed, uma bela surpresa. A gente vem falando do Scott Speed, está entre os doze primeiros agora. E é o que eu estava falando antes. Isso é bom de se ver. Mesmo que no final, depois de vinte e seis provas, tenhamos os suspeitos usuais entre os doze primeiros. É bom saber que estão aparecendo pilotos novos, pelo menos, contestando, tentando tirar a banca de pilotos da velha guarda. Vamos agora acompanhar o segmento Maquineta do Tempo, dando uma prévia da próxima edição do Curva do S Especial, falando sobre a prova das mil milhas. Um título das mil milhas colocava qualquer piloto a um passo do céu. Nos primeiros anos, as carreteiras dominaram a competição. Nas dez primeiras edições, nove vitórias ficaram com esses carros. E quem quebrou essa sequência? Nada mais, nada menos que Chico Landi e Christian Heinz, em 1960, a bordo de uma Alfa Romeo. Onde tinha corrida, lá estava Chico Landi. E sempre e geralmente entre os ponteiros. Começa a participar também dessas importantes provas europeias com o Ferrari. Ganhou em Bari. Teve uma série de outras vitórias também relevantes. E para variar, na medida em que o automobilismo do Rio Grande do Sul, especialmente, tinha nas carreteiras o seu ponto forte, lá estava também Chico Landi. Já tinha, ele tinha um bom relacionamento com os pilotos do sul do país também. Já conhecia toda a realidade que aconteceu na Argentina. Tinha muita liderança, né? Então, quando se fala em Chico Landi, nós temos que, como se diz, tirar o chapéu. Após o intervalo, Rafa Matos nos fala sobre sua segunda temporada na Fórmula Endi e a corrida do Brasil. Música